Música Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom, não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias, como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2019. O Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook. facebook.com.br rdctv digital, você acessa e vê a programação em live. Ou no nosso YouTube, o YouTube da rdctv, o rdctv digital. No Twitter, além das transmissões ao vivo, você também acompanha as informações minuto a minuto. No site, a programação ao vivo e as informações produzidas aqui pela equipe da rdctv. rdctv. Você acompanha os bastidores no nosso Instagram, o Instagram da rdctv. E nosso WhatsApp para você mandar recados também para participar conosco. O WhatsApp do programa e da rdctv é o 99933 9894. Repetindo, 99933 9894. O Virando o Jogo desta quinta-feira que tem a honra de receber Marinho Saldanha, Pedro Oliveira e Daniel Oliveira que estão conosco para falar sobre, para mim, um jogo além do esperado, a vitória do Grêmio diante do Atlético Paranaense. Uma grande atuação e praticamente a garantia de que o Grêmio também estará na final da Copa do Brasil. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Tudo bem, Diogo? Estou aqui entre dois representantes da família Oliveira. Muito honrado, muito honrado. Estou separando a família, mas tudo bem, né? Necessário, às vezes, em algumas famílias uma certa separação. Ficar muito junto não dá. É, dá sempre problemas. Olha, ontem eu fiquei impressionado. Tendo em vista o que o Grêmio estava mostrando, esteve mostrando recentemente, com a qualidade do jogo defensivo do Grêmio. Defensivamente, anulou totalmente o Atlético Paranaense. E eu não tenho dúvida nenhuma que a final da Copa do Brasil vai ser granal. Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Ontem o jogo comprovou, o Inter em casa é muito forte. Então, para mim, nenhuma dúvida que vai ser granal a final. O Grêmio foi muito além, eu acho, pelo menos na minha opinião, daquilo que a gente tinha visto. Foi a expectativa, versus a realidade do que o Grêmio vinha jogando, foi muito além. Pelo menos assim eu vi o jogo. O Grêmio teve duas coisas ontem, atitude e organização. E o Renato pensou muito bem o jogo, a estratégia do Grêmio foi correta. Principalmente eu tentar anular o Bruno Guimarães, pedindo que o Atlético tivesse uma saída de bola, uma movimentação diferente no meio de campo. O Lúcio Gonzalez é um jogador que cadencia mais o jogo, é um jogador de um ritmo um pouco diferente. E o Grêmio, no segundo tempo, foi muito mais inteligente do que no primeiro. O Grêmio deu a bola para o Atlético e começou a explorar o espaço. Depois sim, aí o Renato mais uma vez avançou o time, colocando ali os jogadores do meio para frente e aí o Grêmio martelou o máximo que pôde. E acabou saindo barato, né? Saiu barato. Acabou saindo barato. E o Grêmio, antes de fazer o primeiro gol, se a gente vai recordar, teve uma jogada exatamente igual com o Everton pela esquerda, em que ele cortou e bateu. No primeiro gol ele cortou e cruzou. Isso é sinal que era exatamente o caminho procurado para o Grêmio para fazer o gol. As costas do Márcio Azevedo. O Cortez também tinha entrado. No Márcio Azevedo não, perdão, do Jonathan. O Cortez também tinha conseguido uma bola pela esquerda, onde ele cortou para o meio e chutou. E o Atlético Paranaense, para não dizer que só o Grêmio participou do jogo, né? O Atlético, parabéns para o Thiago Nunes. Sinceramente, parabéns. Parabéns, mesmo que o Santos tenha derrotado, parabéns. Porque, tecnicamente, o time dele é, assim, meio da mela. É um time organizado, joga bola. O time é muito organizado, mas tu pegar um por um dos jogadores, é um time meio de tabela total, né? Márcio Azevedo, né? O Wellington Martins. O Wellington Martins, fraquíssimo tecnicamente. O Lúcio é um jogador que já está numa curva da carreira em que a parte física dele já deixa a desejar. Ontem o Marco Rubens simplesmente não jogou, foi engolido pela zaga do Grêmio. O Rony é muito bom, mas os dois zagueiros tecnicamente medianos, assim, o Jonathan é outro jogador que já está numa curva descendente da carreira. Então, eu acho que parabéns para o Thiago Nunes, porque conseguir levar o Atlético Paranaense à condição que ele está levando... É um trabalho dele mesmo. É muito bom. Eu acho que quando o Thiago Nunes estava projetando o jogo contra o Grêmio, ele entendeu essas dificuldades que o time dele teria, porque são dois times que jogam do mesmo jeito. Mas no momento que são dois times que jogam do mesmo jeito, só que o Grêmio joga melhor dessa maneira, ele foi lá e se defendeu, porque ele entrou com o Lúcio Gonzalez no lugar do Nicão. O Nicão tem uma característica mais ofensiva. E entrou mal demais o Nicão. E o Lúcio Gonzalez já tem uma idade elevada, tem 38 anos, é um jogador, como tu falou, de mais cadência, mas mesmo assim tem características mais defensivas do que o Nicão. Na minha interpretação, o Thiago Nunes entendeu as limitações do time dele e tentou jogar de uma forma diferente do que ele vem jogando. Mas sabe que eu acho que o Atlético cometeu um erro crasso ao enfrentar o Grêmio que vários times já cometeram. é insistir na saída de bola curta. O Grêmio tem um sistema de pressão extremamente eficiente e tem há anos. Desde 2017, não vamos muito longe, o Lanús tentou sair jogando contra o Grêmio curto atrás, perdeu várias vezes a bola. Naquela mesma Libertadores de 2017, se não me engano, teve outro time que também tentou sair jogando curto, perdeu várias vezes a bola. O Inter, no gauchão do ano passado, quando enfrentou o Grêmio, insistiu na saída curta, tomou várias retomadas no campo de defesa. E ontem o Atlético fez isso. O Grêmio tem um sistema de pressão, de avanço do meio campo muito rápido. E o Grêmio é um time que não se importa. Isso é legal de perceber nos processos, nas rotinas de jogo do Grêmio. O Grêmio não se importa em expor a sua zaga. O Grêmio deixa o Jeromel e o Kahneman expostos. Porque ele sabe que no um contra um, os dois são muito bons. Então, se sobrar um contra um, se tiver balão para o centroavante, ganhar não vai ganhar. No fim do jogo, em dado momento, parecia até que o Grêmio tinha um desespero em fazer um outro gol ou que estivesse perdendo, porque o Jeromel e o Grêmio ficaram no um para um toda hora. Não, mas ficam. Isso é costume. É costume. O Grêmio no 0x0, no 1x0. Os zagueiros jogam, os zagueiros do Grêmio jogam, e a gente aqui conhece o Grêmio por ver mais vezes, os zagueiros do Grêmio jogam propositadamente expostos. Os volantes jogam lá na frente, o Grêmio entrega uma entrelinha absurda ali no meio, entre o volante e o zagueiro, porque os zagueiros são muito bons no contra um. Vamos aproveitar para ver o compacto da partida, os melhores momentos do jogo de ontem. Grêmio 2, Atlético Parnaense 0. Essa é a primeira bola, aquela que o Marinho destaca. Que o Everton entra e chuta para fora. Exatamente. Aquela era do Bruno Cortes. Isso, o Cortes pegou de direita. E a jogada do gol, a inteligência do Jean-Pierre para roubar a bola e o cruzamento perfeito do Everton para o André. Na transmissão... O André se antecipou. É, foi muito bem. Ele pulou antes. Isso. Inclusive até na hora do impulso. Olha ali, ó. A bola não tinha chegado nele ainda. Ele já estava no ar, realmente foi uma... Na transmissão de televisão, eu estava acompanhando o jogo. E aí ele foi meio o André, né? É. A bola perfeita. Não, o pior lance para o André foi enfiado no segundo tempo, porque ele tentou driblar o goleiro e errou. E aí o contra-cara. Que o Grêmio reclamou pênalti. Perfeita essa ação do goleiro Santos, né? O Rony é um bom jogador. Ele é rápido, ele é driblador. Um dos mais interessantes. Talvez o mais interessante, junto com o Bruno Guimarães, desse Atlético Parnaense. Na transmissão de televisão, falaram que o Thiago Nunes reclamou do Márcio Azevedo. Eu não consegui interpretar onde o Márcio Azevedo participou do lance do gol. Não foi o Márcio Azevedo que perdeu a bola. Ele perdeu a bola no meio de campo, né? Talvez seja isso. Ele demorou para fazer a interceptação da jogada. E aí ele abusou do toque e o Jean-Pierre mais esperto colocou o corpo à frente e retomou a bola. Eu acho que nesse aspecto aí o técnico do Atlético está correto. É, eu não tinha pensado nesse começo da jogada. Começou nessa falha muito perto do círculo central do campo. Sabe o que me chamou a atenção no jogo ontem? Que ao meu ver, pelo menos, a gente está evidentemente elogiando o Grêmio. Acho que o Grêmio merece todos os elogios. Mas o Grêmio no primeiro tempo, ele teve vitória pessoal em todos os lances de bola aérea em cima da zaga do Atlético. E explorou tão pouco isso, principalmente com o Bruno Cortesa, que é um jogador que tem vigor, é um cara que chega muito forte pela esquerda, mas na hora do acabamento é que realmente ele deixa a desejar. Talvez o melhor cruzamento num jogo que era propício para isso também, porque é uma zaga jovem e uma zaga que não é muito boa na bola alta. Dá para ver o gol do André. O Grêmio perdeu outra oportunidade com o próprio André e outros lances ali que os zagueiros e atacantes do Grêmio. É uma zaga muito jovem, 19, 20 anos. Exatamente. O parceiro do Léo Pereira, Lucas, tem o sobrenome, Alter. Ele é muito jovem e ele estava visivelmente inseguro no jogo. A bola meio que queimava no PD. O Atlético sofreu do mal de Grêmio, né? Porque o Thiago Heleno está suspenso pelo doping. É. O Pedro... Não é Pedro. É Pedro. Pedro Henrique, que veio do Corinthians, não pode jogar a Copa do Brasil. E aí só sobrou o Lucas e o Pereira. O Léo Pereira é titular. O Léo Pereira é... Eu acho que... E tem o Paulo André que não está jogando também. Eu acho que ele sofreu de um mal que todos os clubes sofrem no início de uma era vitoriosa. Que o Atlético Paranense não está acostumado a disputar grandes partidas como a desse jogo contra o Grêmio. Na minha interpretação, eles jogaram a Sul-Americana que não tem um nível tão elevado assim de disputa. E quando chegam em jogos tão decisivos como o da Copa do Brasil, da Libertadores, como perderam para o Boca Juniors, eles acabam sentindo um pouco a camisa. Porque a camisa pesa nesses momentos. E a camisa do Atlético, com todo respeito, é menor do que a do Grêmio e é menor do que a do Boca Juniors. Então eles estão sentindo, na minha interpretação, estão sentindo esses jogos pesados. Eu concordo contigo, Pedro. Eu acho principalmente que eles acabaram caindo contra um adversário que está num momento de maturidade tão grande, sem nenhuma pressão, porque o Grêmio vem ganhando todos os anos. E quando tu consegue atingir um ciclo vitorioso, quando tu ganha, 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 se tu não ganhar o próximo título, legal, tu ganhou agora mesmo o título. Então o Grêmio está num nível de maturidade que se o outro time tem um pequeno abalo, ele já vai lá e acabou o jogo, sabe? Agora tu sabe que eu tenho uma certa restrição com essa história de camisa, embora eu entenda que em alguns jogos realmente a camisa pesa, mas tudo passa pelo bom time. Eu acho que a grande diferença do jogo de ontem foi o seguinte, o Grêmio conseguiu provar ou apresentar, em termos práticos, a sua superioridade em relação ao adversário. Porque todos nós sabemos que o Grêmio é melhor que o Atlético Paranaense, mas o Grêmio não estava apresentando um futebol que de repente comprovasse isso. Talvez essa entrega também, eu acho que o jogo passou também muito pela atitude. O Grêmio entendeu a necessidade de fazer o resultado no primeiro jogo, para decidir com uma certa tranquilidade lá em Curitiba. Agora a situação se desenha por uma pressão grande para o Atlético e o Grêmio tem condição inclusive de ganhar de novo. É, o contra-ataque ali, encontra uma transição, faz o gol. E mais o Grêmio, para ser eliminado sem ter que passar pelos pênaltis, tem que tomar 3x0. Ah não, eliminado direto, eu acho que a chance é remota. Essa questão do Atlético é verdade, é da camisa. O Atlético não tem aquilo que o Grêmio tem, que é a malandragem de disputar um título. Não, é o costume de ganhar, é o costume de ganhar. O Atlético não tem o costume de ganhar, é o clube que não está acostumado a ganhar. A gente está falando de um time, o Grêmio, que tem cinco títulos da Copa do Brasil, briga pelo sexto, sendo a sua nona final se chegar. Não, e eu nem vou tão longe. Contra um time que... Eu nem vou tão longe. Um time que nos últimos anos conquistou uma série de títulos. Então se porventura o Grêmio fosse eliminado e não vai ser pelo Atlético Parnaense... Não, não tem como. Não, não conquistou um título, beleza. Conquistou vários outros. E esse é o problema, por exemplo, que eu vejo no Internacional. O Inter é um time que passou por um passado recente muito duro, com Série B, longe de títulos, longe de finais. Então no primeiro momento de dúvida que o jogo apresenta, o Inter já fica nervoso. Meu Deus do céu, não vamos chegar de novo. Não vamos chegar de novo. Daí o juiz erra e anula o gol do Cuesta, é um hecatombe. Parece que caiu o Beramil, parece que o Inter não existe mais. Essa situação da convocação do Paulo Guerreiro e do envolvimento que está sendo feito... E se você parar para pensar... Não, acho que o Inter está errado, não é isso? Mas é a prova de que o Inter está fazendo... Mas daí você vai parar para pensar quanto tempo falta para esse jogo, sabe? Falta um século. Falta duas semanas inteiras. A gente pode ter um duelo de Sobs contra David Braz. E está se criando isso antes das quartas de final da Libertadores. Ninguém mais fala no Flamengo. Todo mundo fala no Guerreiro não jogar a final da Copa do Brasil. Mas eu preciso de uma coisa bem sincera, tá, Marinho? Assim, é uma visão que eu tenho, especialmente depois da vitória do Grêmio de ontem. Palmeiras e Flamengo, que são os próximos adversários da dupla Grenal na Libertadores da América, para a dupla Grenal, tanto faz. Eu tenho certeza que eles só pensam no dia 4. No Grenal decisivo. Eu também acho que a Copa do Brasil está tão em evidência, com essa perspectiva de Grenal, que talvez até uma eliminação na Libertadores não dê a repercussão que deveria dar com a confirmação do Grenal. Porque todo mundo vai pensar só nisso. Exatamente. O detalhe é que a eliminação vai vir antes, né? Agora já virou só Grenal. E a eliminação vai vir antes de saber se vai ser ou não. Classificação ou eliminação, a gente pode pensar... A gente pode ter um Grenal na semifinal, podendo ter um Grenal na final da Copa do Brasil. É, eu vejo assim, por exemplo, porventura que Grêmio e Inter classifiquem nas quartas da Libertadores, o que eu acho bem impossível até, são duas equipes bem estruturadas. Mas são dois adversários muito mais fortes que Cruzeiro e Atlético-Paranense. Mas há possibilidade, né? Não, sempre há. É uma disputa, né? O que eu vejo é o seguinte, se classifica para essa semifinal, ela ainda assim vai ficar em segundo plano em relação à final da Copa do Brasil. Não tem o que fazer, né? Não, vale uma taça, dois Grenal que valem uma taça. Sabe que dentro daquilo que o Daniel estava destacando, da questão do envolvimento com a partida, do querer, da maneira como o Grêmio se apresentou no jogo de ontem, quando o Grêmio chegou na Arena ontem, eu achei muito estranho a maneira como os jogadores entraram na Arena. Eu sempre faço essa observação de tipo assim, os jogadores do Grêmio, eles chegam na Arena, fala um, fala outro, um dá uma risada, faz uma coisa. Chegaram sérios. Uma seriedade, ninguém falou, ninguém queria falar nada, eu pensei, mas o que está acontecendo? É uma semifinal de Copa do Brasil, parece que é uma outra situação, aí eu vou procurar saber. Os jogadores do Grêmio, naquela foto que foi divulgada no Instagram do Diego Tardelli, há duas semanas, não sei se vocês lembram, uma foto de um churrasco, um evento, aquele churrasco foi convocado pelo Tardelli, não sabia disso. Eu achei que o Tardelli tinha feito um churrasco pelos amigos, apenas para isso, os jogadores. Não, o Tardelli convocou aquele churrasco, com dois objetivos, e ele conversou com o Renato. Um, para pedir desculpa, porque ele queria pedir desculpa, ele já tinha feito isso num jantar, mas ele queria mostrar para os jogadores que ele estava imbuído e que todo mundo fazia parte da vida dele a partir de agora. E a outra, eram os líderes do grupo, com o Tardelli, chamando todo mundo, para dizer o seguinte, olha, nós vamos brigar pelo título da Copa do Brasil. Deem o máximo de vocês nesse título. Independente do que aconteça nas outras situações, do Campeonato Brasileiro, a Libertadores, nós vamos dar o máximo por esse título da Copa do Brasil. E o Grêmio fez por merecer, conseguiu cumprir essa ideia. Eu acho que pesa muito, porque o enfrentamento contra o Inter é uma coisa que vai pesar muito para o Inter e para o Grêmio. E para o Grêmio, para o Inter e para o Grêmio. Certamente, o enfrentamento do Grenal vai ser muito forte, vai ser muito pesado. Eu prevejo dois Grenais de medo. Não, é que se a gente vai parar para pensar, os últimos Grenais, que foram os duelos Renato e Odair, eles mostram sempre a mesma postura. O Inter descobriu uma fórmula de jogar contra o Grêmio e é sempre a mesma fórmula que ele adota. O Inter vai recuar totalmente as linhas, vai apostar no contra-ataque. Vai ser isso. O Grêmio com a bola 70%, 80% do tempo, o Inter lá atrás, quando toma a bola, estica no centroavante para tentar ganhar. Daí a importância tão grande do guerreiro, para tentar ganhar uma segunda bola e ir para o contra-ataque. Esse vai ser o Grenais. A grande vantagem do Grêmio nesse duelo é o grupo de jogadores. Estava vendo ontem no banco de reservas, o Grêmio tinha Luan, que ainda não jogou aquilo que se espera, mas a gente ainda tem uma expectativa. Eu, pelo menos, não joguei a toalha ainda. É um jogador que já provou que tem potencial. Enfim, tomara que volte a jogar, mas tem o Diego Tardelli. O Grêmio tem jogadores, o Grêmio tem peças ali para uma mudança de jogo. E talvez falte isso para o Internacional. Talvez as alternativas não estejam dando uma grande resposta. O Inter vai ter, provavelmente, o Edenilson voltando de lesão. Pois é. Porque ele não sabe a condição de ritmo que ele vai ter para o começo, pelo menos, dessa final. Não tem nenhuma chance de não ter o Grenal, né? Eu acho que não. Eu vou esperar um pouco. Eu não sei o Grêmio, mas o Inter em casa é muito forte. É a minha pergunta. Eu vou esperar um pouco pelo seguinte. O Cruzeiro do Mano Menezes, eu não tenho a menor dúvida de uma nova vitória do Internacional no Beira Rio. Só que o Cruzeiro vai dar uma oxigenada no ambiente com o Rogério Senna. Então, eu vou esperar. Vou tentar ver mais um, dois jogos do Cruzeiro aí para ver o que o Rogério pode fazer de diferente. A gente sabe que o ambiente do Cruzeiro é ruim, politicamente um problema, dirigentes sendo investigados, presidente afastando diretores, chegou-se a falar em salário atrasado, descontentamento dos jogadores, como se viu o Fred ali numa reclamação com o Mano Menezes. Então, daqui a pouco, essa chegada do Rogério Senna, até porque teve aprovação de boa parte do grupo de jogadores do Cruzeiro, vários líderes do Cruzeiro se manifestaram favoráveis à contratação do Rogério Senna, quando se especulava nomes ali. Vamos ver o que isso vai trazer para o ambiente do Cruzeiro. É igual, eu não vou entrar nessa de que ele vai ser o mesmo jogo. Acho que o Cruzeiro vai ser diferente. Eu imagino um Cruzeiro bastante diferente. Mas eu acho que o Inter em casa é muito forte. Eu acho que um Cruzeiro diferente, mesmo com um Cruzeiro com toda a tradição que tem, não consegue bater o Internacional dentro de casa. Se o Inter mantiver a corda esticada como tem, mantido nas eliminatórias de Libertadores e de Copa do Brasil, é muito difícil. Em casa o Inter é muito forte. A gente tem que lembrar que na Copa do Brasil o Inter reverteu um placar de 1 a 0 contra o Palmeiras, que é muito melhor. E se tu parar para pensar, caso o gol do Cuesta não fosse anulado, tinha revertido antes dos pênaltis ainda. O que eu acho só e que eu concordo com o Daniel, é que de tudo o que poderia ter acontecido no Cruzeiro, a pior coisa para o Inter foi a demissão do mano. Não, te digo uma coisa que foi pior. A pior coisa para o Inter foi... Acho que tem uma coisa pior ainda. A pior coisa para o Inter foi o adiamento do jogo de volta, em razão da antiga Copa Suruga. Porque o jogo de volta seria ontem, os dois jogos. Não teria nem tempo de um... Não teria, por mais que o Sene tivesse assumido, teria um treinamento. É que é uma série de fatores daí, né? Porque é o tempo que ele vai ter para treinar, é o novo treinador, é o novo ambiente. É, o novo ambiente. O novo treinador já vai ter estreado, já vai ter conhecido melhor os jogadores. Pode ter se recuperado no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Pode ter vencido. E o mínimo tem enfrentamento contra o líder do Brasileirão. Se vence... Vá que vence. Então, a pior coisa para o Inter foi, e não é culpa do Inter, não é culpa de ninguém, é culpa do calendário, imagino eu, foi o adiamento do jogo de volta, em razão da antiga Copa Suruga, que daí os jogos vão ser lá na frente depois da Libertadores. É uma coisa complicada, né? Tem esses enfrentamentos ainda da dupla Grenal do jogo de volta, ambos dia 4 de setembro, o Grêmio 7 da noite, o Internacional 9 e meia no estádio Beira-Rio. O detalhe é, o Grêmio já está confirmado sem o Everton, recebeu ontem o terceiro cartão amarelo, e o Grêmio também pode ficar sem o Walter Kahneman, né? Claro, vai começar o mesmo trabalho que o Inter está fazendo agora, né? E daí vamos parar para pensar, tá, foi horrível esse adiamento para o Inter. Pode ter sido? É, pega um Cruzeiro melhor? Mas caso não tivesse ocorrido esse adiamento, e daí a gente vai refletir sobre o calendário, a data FIFA pegaria as duas finais da Copa do Brasil. O Guerreiro e, eventualmente, o Kahneman perderiam os dois jogos da decisão. Pelo amor de Deus, quem é que monta esse calendário? E com certeza o Edenilson estaria a... Apto a ser convocado, mas o Tite não iria chamar, né? Mas ele estaria... Quando se faz esse calendário, pelo amor de Deus, quem é que pensa nisso? Ele estaria voltando de lesão. É, também, é, estaria voltando de lesão. Quem é que pensa nisso? Na verdade, ninguém pensa, né? Nem quem deveria pensar. Isso tudo está acontecendo porque os clubes também não se impõem. Não, os clubes só pensam quando estouram deles, na verdade. Os clubes aceitam tudo. Aí quando chega ali, aos 45 do segundo tempo, que vai perder o seu principal jogador, aí quer criar uma revolução no futebol brasileiro. Mas os clubes precisam aprovar essas datas, né? Na verdade, assim, a CBF passa para os clubes as datas. Se tu tiver alguma objeção... Tipo assim, não existe uma reunião, eu até fui atrás disso. A CBF não chama os clubes, vamos fazer o calendário. Não, eles fazem o calendário e informam os clubes. Se tu tem alguma objeção, tu tem que mandar um manifesto para a CBF e iniciar um debate com a CBF. Marinho, eu te entendo, tá? Mas é que aí ultrapassa um pouco a minha inteligência, talvez. Se tu recebe o calendário e tu admite nenhum erro, tu aprovou. É que tu, na verdade, assim, os clubes só pensam no problema quando acontece com eles. Agora, se fosse o Flamengo que tivesse perdido o jogador, o Inter não ia estar nem aí. Tem alguns casos, por exemplo, no Internacional, por exemplo, quando chegam as datas, o Inter tem que se antecipar e reclamar porque ele sabe que o centroavante que ele tem vai se convocar. O Grêmio sabe que o Everton vai ser convocado. Tu não pode ser punido por teu caráter. Claro, o Grêmio sabe que o Kahneman vai ser convocado. Em outros casos, não. Talvez tu não tenha ainda a expectativa de convocação de um jogador e tu é surpreendido ao longo da temporada. Mas o grande problema, embora a gente critique demais a CBF e veja que ela merece, as críticas à CBF, elas são justas. Eu não vou tratar os clubes como coitadinhos porque eles se submetem a tudo que a CBF determina. Tudo. A tudo que a CBF determina. Então, reclamar depois, daí vai fazer uma grita, mas o fulano de tal teve benefício, nós não tivemos, acho que tem que reclamar, está certo. Mas se tu não te preparar para isso, meu amigo, não adianta. E eu digo mais, não adianta a torcida do Inter, por exemplo, e a do Grêmio, se o Kahneman for chamado, não adianta culpar as seleções. Ah, o Gareca é culpado. Culpado, não, 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 não. É direito da seleção ter o jogador dela na data FIFA. Para isso existe a data FIFA. Ah, mas é amistoso, não vale nada. Não, as seleções jogam o quê que não é amistoso? Tem alguma questão financeira para a inclusão do Guerreiro? Nessa, não. Nessa convocação, não. Mas de toda forma, gente. Porque tem uma série de amistosos que eles chamam de... Ah, é um patrocinador tour. Eu não me lembro o nome do patrocinador agora. Mas é um tour de amistosos desse patrocinador. Daí você é obrigado a levar os caras. Tá, beleza, beleza. Mas não vamos longe, tá? Como é que se vende um jogo da seleção peruana contra qualquer seleção do mundo? Com o Paulo Guerreiro. Claro. E eles vão jogar nos Estados Unidos. Quem é que vai lá para ver o Cueva? Ninguém. Quem é que vai lá para ver o Advíncula? Ninguém. O Trauco? Ninguém. Eles vão para ver o Guerreiro. Mas quer ver uma coisa? O Guerreiro é o ídolo do país. Dessa data FIFA que o Daniel disse que esse coitadismo dos clubes e o Marinho destacou que só quando arde no seu é que os clubes se preocupam. O Inter, que eu acho justo o que o Inter está fazendo. O Inter quer o do Paulo Guerreiro. E eu acho justo. Deu um discurso. Mas há um ano, o Roberto Melo deu uma entrevista depois de um jogo dizendo assim, o adversário que espernei. Porque tinha uma data FIFA no enfrentamento contra o Grêmio e o Grêmio teria o Everton convocado. E o Everton foi convocado, ficou fora e foi perguntado para ele. Olha, o Grêmio está tentando adiar o jogo e tudo mais. Ele disse assim, o adversário que espernei agora. Não tem como fazer, mas os clubes... É que para concordar contigo é só quando dói. Exatamente, quando é um dos outros. Se fosse o Flamengo, vamos supor... Se o Flamengo perdesse o Bruno Henrique... Ah, o Babibol... O Babibol... O Inter está muito feliz. Tem um negócio que é surreal. E aí eu me pergunto também o seguinte, se os clubes daqui a pouco tivessem mais autonomia, tivessem mais poder de decisão, o que eles fariam? Porque nós ficamos aqui anos discutindo o extenso calendário do futebol brasileiro. Aí os clubes se reuniram para resolver esse problema desse acúmulo de jogos na temporada e criaram uma competição. É? Que acumulava mais... Não, e acabaram... Criaram a competição, escalaram reservas da competição... E acabaram com a competição brigando por cota. Ah, mas daí tem que acabar, né? Essa briga da Primeira Liga, ela é surreal, né? Brigando por cota. Mas a primeira Liga é para não ter briga. Porque ela parece a criança no intervalo da escola, né? Diz que chegaram na reunião, isso aí, uma pessoa importante que estava na reunião me confidenciou, disse que o presidente do Cruzeiro chegou na reunião e disse mas por que o Flamengo vai ganhar X? Aí eu responderei, olha, porque o Flamengo vai vender mais TV. Não, porque o Flamengo é a maior torcida do Brasil, meu irmão. Não, mas daí não dá, daí eu não aceito. Não, mas é assim. Não, mas então eu também quero. E aí começaram a brigar, porque eu quero mais, eu quero mais. Ah, não, então eu vou botar time em reserva. Vai botar time em reserva. É, todo mundo só pensa em si, esse é o grande problema da formação de uma liga no futebol brasileiro. Os clubes não conseguem conversar. Nesse aspecto, a Argentina está muito mais à frente, né? Tem greve para o campeonato. Os caras não entram em campo, não jogam. A premiação da Libertadores da América não atende os interesses dos clubes. O Boca vai lá, cria um movimento e faz aumentar a premiação. Claro, os outros foram de carona, mas o mentor foi o Boca Juniors. E isso a gente não vê no futebol brasileiro, cara. E vocês acham, e isso não é um reflexo, talvez, do fim do Clube dos Treze? O ex-presidente do Grêmio. Pode ser, pode ser. Foi um processo, né? E outra, a falta de uma liderança. O ex-presidente do Grêmio, já falecido, Fábio Koffe, ele era uma liderança nacional. Ele conseguiu criar uma imagem de liderança nacional, de conversar com os clubes, enfim. Eu concordo, tá. Aí o Grêmio foi para um jogo decisivo, tiraram o Paulo Nunes para botar no banco da seleção brasileira. Aí o Clube dos Treze teria que ter se manifestado e acabar com isso, né? Então, acontecia igual, mas eu concordo. Porque assim, não, mas, por exemplo... Seria um bom mecanismo de... Pelo menos você teria uma ideia de união dos clubes. Perfeito. Talvez para a formação de uma liga. Mas a diferença, o presidente Fábio Koffe, ele era o mandatário do Clube dos Treze, ele era a cabeça pensante. E quando ele tentou colocar um outro nome para substituí-lo com o passar do tempo, ele também não conseguiu, que era o presidente Fernando Carvalho. A sucessão, essa troca entre eles, também não aconteceu. Porque aí houve as rupturas dos outros clubes, especialmente comandada pelo Corinthians e pelo Almeida Santos. Eu acho, sinceramente, que o presidente Romildo Bozan tem um perfil gigantesco de formar uma liderança. Eu também acho. E tanto que ele foi um dos líderes da primeira liga, ele é um cara que se posiciona bem, é um cara articulado, um político, um inteligente. Mas pode ficar bravo com o presidente Romildo, ele também não vai ficar nessa aí de futebol para sempre. Não, mas me parece... Não, não, me parece que ele não quer. Ele não quer. E mais, gente, assim, com todo o respeito, podem ficar bravos comigo, podem ficar magoados, o que quiserem. Com todo o respeito, todo mundo na vida pensa em progredir. O presidente era um homem político, ele é um homem político. O convite para ele ser governador do Estado, está aí, está na mesa dele, é só ele dizer que quer que ele vai. Tu acha que ele não vai querer? Claro que vai. Claro que vai. Não sei se vai se eleger, mas vai. Óbvio que ele vai tentar pelo menos uma vez. Ele tem todo mundo. Mas é que daí vai criar a rivalidade de Grenal e muitos torcedores do Internacional não vão votar nele por ele ser presidente do Grêmio. Mas vou te dizer que é capaz de ele ser eleger. Não sei. Mas é que eu acho que existe um respeito muito grande dos torcedores do Inter por parte... Por tudo que ele fez, né? Por tudo que ele fez com o Grêmio. O torcedor do Inter entende que o Romildo é um baita presidente. Isso eu acho que é claro para todo mundo. E no momento que existe a granalização, mas o cara não é burro. O cara sabe que ele está votando num cara para ser governador e não para ser presidente. Não, vai ter a facção que não vai votar... É, pelo clubismo. Claro, vai ter. Mas não vai ser todo mundo. Não vai ser todos os torcedores. E entre os Grêmios ele vai ser quase 100%. Bom, Banrisul Digital é um aplicativo completo para você simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc. Na volta a gente fala mais sobre o jogo da Copa do Brasil. E claro, né? Começa a projetar o Brasileirão e a Libertadores da América na próxima semana. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar. Até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevideo, Portaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais. Confira no Sesc na sua cidade ou no site sesc-rs.com.br São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. Viaje com o Sesc. Viaje você também com tudo. Bom, senhores. Do jogo de ontem ainda do Atlético Paranaense contra o Grêmio, o jogo da vitória do Tricolor por 2x0, ficou uma coisa para mim que ainda eu queria colocar em debate para a gente, que é essa questão do André. Porque o André é um cara que se a gente pegar 10 torcedores do Grêmio na rua, hoje certamente eles vão dizer, olha, pô, valeu o André, obrigado, fez o gol, mas se fosse ontem ainda antes do jogo, ninguém ia querer ele como titular da equipe do Grêmio. Só tinha um cara que aportava no André 100%, que era o Renato. Eu acho que inevitavelmente também o time foi se adaptando a essa questão, o André foi encaixando e agora não tem mais como mudar? Eu acho que, eu achei, antes de começar sobre isso, eu achei muita cara de pau do Renato na coletiva ontem, falar que as pessoas não assistem aquilo que o Grêmio treina, só o treinador entende o que um atacante passa, o que um jogador passa, como se o André tivesse feito o gol do título do Grêmio, o Grêmio é campeão na Copa do Brasil, não. O André fez um gol no jogo que o Grêmio ganhou de 2x0. Então, o André não deu uma Copa do Brasil para o Grêmio, o André ainda é um jogador fraco, o Diego Tardelli entrou no jogo, entrou muito melhor do que ele, em 10, 13 minutos, jogou muito melhor do que o André, então o Renato não pode, para uma coletiva, se vanglorizar de que o André é um baita de um centroavante e que ele fez o gol do título. Não, calma, o André fez um gol, fez 2x3 contra o Libertar, mas era um jogo que não valia nada para o Grêmio, o Grêmio já estava classificado. Então, o Renato não pode ficar falando disso. Tu sabe que sempre que eu ouço uma coletiva, eu não penso no que o técnico está dizendo, e sim no que isso vai se refletir. E o Renato é um cara que usa muito bem isso, ele fala um negócio pensando no que aquilo ali vai se transformar. E ele tem que encher a bola do André, porque é o momento do André, é o momento ele fazer a torcida, aí engoliu o André, é o momento ele dizer, olha, a empresa estava toda errada, vocês têm que acreditar em mim, eu sei que o André é bom. Entendeu? O recado que o Renato passa é o seguinte, olha, todos esses caras que estão aqui me fazendo perguntas, eles estão errados, eu estou certo. Então você tem que acreditar em mim. Aí o cara que joga mal 4 partidas e perde o seu espaço no time, pensa o quê? Né? É isso aí. É complicado. É complicado. Só que eu acho... É que o André tem um peso que eu quero colocar no debate, que é o seguinte, não tem... É que assim, não tem como tu não ter o peso do André quando o presidente do clube aposta no teu jogador. Porque eu nunca vi alguém apostar tanto num atleta como presidente do clube. Sabe por que o André é titular do Grêmio? Porque o André é melhor do que os outros, sem fazer gol. Mas o Tardelli não é melhor do que o... Não, como centroavante eu acho que não. Eu não estou colocando o Tardelli como centroavante. Não, mas eu acho que como centroavante eu até nem utilizaria o Tardelli ali. O Tardelli é o penúltimo. Como o último, não. Exatamente. Porque ele volta muito, ele traz a defesa para frente. É que o penúltimo do Grêmio é um garoto que está... Mas então ali o Tardelli não vai jogar, desculpa. Vai ser dinheiro posto fora, desculpa, gente. Avaliamos errado a contratação do Tardelli. Centroavante não é o Tardelli. Eu, sinceramente, eu criei uma expectativa em relação ao Viseu, uma pena que ele se machucou. Mas o Viseu não é um jogador técnico. O André, com todos os defeitos, eu falei isso aqui, o Ribeiro quase me matou no... Não vamos te matar. Pode ficar tranquilo. Está todo mundo tranquilo. Está todo mundo calmo. Dois toques. Todo mundo calmo aqui. O Ribeiro enlouqueceu, disse o Ribeiro. O André joga. O Renato insiste porque o André tecnicamente é melhor. Ele põe a bola no chão, ele tenta combinar alguma coisa. E outra, o centroavante tem que ser municiado, né? Se a bola não chegar, ele não vai fazer. Ele não vai buscar a bola e correr o campo inteiro para tentar fazer o gol. Acho que a situação do André piorou quando o Guerreiro chegou e o Guerreiro começou a fazer gol. Mas é que daí o comparativo é muito alto. A régua é muito alta, o Guerreiro. Sim, daí é que tu está comparando... Bom, não sei nem o que dizer, né? É. Está comparando e o comparativo. A régua é muito alta. Sabe que eu... Mas é que a régua do André... Se a gente pegar a régua do André no Grêmio, ela praticamente não existe porque a régua dele era o Jael. Agora não existe, mas o Jael... Aí é que está. Para o modelo de jogo, de enfrentamento do centroavante, o Jael era muito importante. Tecnicamente ruim, mas ele era muito importante. Mas acho que o Jael tinha mais o amor da torcida do que o Flamengo. Não, mas ele era importante. Ele era importante, empurrava a zaga para frente, abria espaço na entrelinha para os jogadores técnicos. Vontade, brigador. Mas era um cara que tu falava o quê? Pô, mais uma assistência do Jael. Quantos gols, dois? É, tecnicamente o Jael era fraco, mas ele era importante. Eu acho, sinceramente... E um dos livros, vários livros que eu li, mostra estatisticamente como isso é verdade, né? Um time, ele é tão forte quanto o seu elo mais fraco. O elo mais fraco do time é que mostra a força dele. O teu pior jogador é que vai ser a medida da qualidade do teu time. Nenhum time vai muito além sem um jogador muito ruim. Então o Grêmio está crescendo, porque o pior jogador começou a aparecer. A cada vez que tu ataca o pior jogador e substitui ele por um melhor, o teu time caminha para frente. Entendeu? Estatisticamente isso é comprovado. Então hoje, hoje os elos mais fracos do Grêmio são o Cortes e o André. O André está evoluindo bastante. O elo mais fraco vai seguir sendo o Cortes. Se o Cortes... Que ontem fez uma partida do nível que ele vinha fazendo. É, e se a gente parar para pensar, o Cortes não é uma desgraça. Ele não é bom. Não é, mas ele... O Cortes é aquele cara que está pegando a bola na esquerda e tu já começa a te levantar na arquibancada. Chegou para cruzar tu sempre. É, isso aí, exatamente. Que não sai o base. A titularidade do Cortes é condicionada pela fragilidade do Juninho. Mas ele é um jogador que se ele sabe cruzar, ele é um jogador importantíssimo. A taxa de participação dele no jogo não troca dele. Ele tem uma saúde absurda. Ele tem uma saúde que é um negócio de força, velocidade, posição. O Cortes, que eu conheci, que foi o cara que chegou na seleção brasileira. O do Botafogo? O do Botafogo. Faz tempo, esse aí tu está velho, hein, Diogo? Pelo amor de Deus, está velho, hein? Ele era um cara que chegava na linha de fundo, era quase um ponteiro. Era a linha de fundo, cruzamento, assistência, passe. Mas o futebol mudou um pouco também, né? E ele mudou muito, né? Ele virou um cara de marcação. Ele foi o melhor jogador para mim em 2017 contra o Pachuca lá no Mundial. Marcou um absurdo. A mesma coisa que o Lanús ele marcou demais também na final da Libertadores. No ano passado ele se demonstrou também defensivamente muito bom. E hoje ele volta a fazer esse ajuste, especialmente para o Everton, que é um cara que não precisa ficar voltando toda hora, né? É que assim, o Grêmio não tem como substituir o Cortes. Não tem. Não, não tem, não. Porque o Juninho Capixaba, ele é frágil demais na marcação. Tanto que o Juninho Capixaba já foi suspenso, o brasileiro está com dois amarelos de novo, se não me engano. Então, isso, quando tu recebe muitos amarelos, é reflexo que tu não sabe marcar, tu faz muitas faltas exatamente por não saber marcar. O Grêmio é muito pro Capixaba, com todo o respeito ao Capixaba, né? O Grêmio é muito. É muito, é demais pro Capixaba. Sabe quando eu me apavorei com o Juninho Capixaba? Não foi nem jogando. Foi quando ele chegou em Porto Alegre e aí a gente... Sabe quando um time contrata um jogador, o que as rádios fazem? Vão procurar referências. Qual foi a referência que a gente buscou? André Luiz. Auxiliar do Guto no Bahia, foram eles que subiram o Juninho Capixaba pro principal. Dado vai, dado vem. Mas e aí, André? E o Juninho Capixaba? O que tu acha que vai fazer no Grêmio? Olha, pra mim vai ser reserva do Marcelo Oliveira depois do Bruno Cortes. Aí eu, opa, como assim? Não tá contratando um cara que é inferior ao Marcelo Oliveira? Que já era muito criticado? É complicado. E mais, o Grêmio pagou 6 milhões de reais por um jogador que fez gol no Gauchão, né? É, ele só fez gols no Gauchão. Só no começo do Gauchão. Depois parou. Fez 2, 3 no começo do Gauchão. Duas primeiras rodadas, ele marcou 3, 4 gols. Eu fiz um estudo no Gauchão que chama, e divulguei nas minhas redes sociais, que chamava-se o índice de participação efetiva no resultado. Que mede os gols decisivos feitos por cada um dos jogadores. Nas primeiras rodadas, o Capixaba era líder isolado. Sim. Porque ele decidia o jogo. Ele fazia o primeiro ou o segundo gol, porque estatisticamente o primeiro e o segundo gol decidem os jogos. Primeiro menos o segundo mais, o terceiro já vale menos porque o time já tava na frente. Enfim, ele decidiu os jogos. Olha, começou a entrar titulares e ele parou de decidir. Acabou lá em vigésimo. E até tentaram, e até tentaram colocar o Juninho Capixaba, o Renato tentou, né? Colocar no time titular em detrimento do Bruno Cortes e não deu certo. Não tem como, não tem como. Não deu certo, o time baixou muito do rendimento e não conseguiu fazer mais. O detalhe é, final de semana, o Juninho não pode jogar, o Cortes vai ter que jogar. De novo, o Cortes vai pegar uma série agora de jogos que, olha, o torcedor do Grêmio levante a mão pro céu, porque é o que tem, né? Porque o Juninho, o Juninho suspenso. O Marcelo machucado. O Marcelo machucado. E o Galiardo não vai ser improvisado, né? Porque o jogador do Renato é só onde o Renato quer que ele jogue. O Galiardo é o maior mistério da história do Grêmio. Sabe que ontem o torcedor tava atrás do gol ali, no gol do segundo tempo, né? Onde o Jean-Pierre fez o gol da Falpe. E aí os jogadores foram aquecer. E aí, em dado momento, eu virei pra trás e o Renato chamou o jogador. E eu não consegui ver, porque eu só vi ele correndo, eu tava virado pra trás. E aí o torcedor fez sinal pra mim, disse assim, vem o Galiardo. E aí eu olhei, Galiardo. Eu olhei e realmente o Galiardo foi pro banco. Foi pro banco, mas porque ele ia tirar um casaco, um agasalho. Assim, mas até o torcedor já sabe, né? Uma hora ou outra vai acabar colocando o Galiardo no jogador. Eu não duvido de que o Galiardo seja lateral esquerdo do Grêmio. Meu Deus. Não existe uma explicação pro Galiardo jogar, ele continua jogando. Meu Deus. Tu tem o Tardelli, tu tem o André, tu pode improvisar. Qualquer um jogador que a torcida não vai criticar. Improvisa o Tassiano, improvisa o Darlan. Não, ele improvisa o Galiardo, que é o único jogador que ele sabe que não vai dar resposta. Socorro. A lição foi dada, né? A lição já foi dada. Vamos citar aqui. Quando tu tem o Bressan no grupo, se deixar, ele vai jogar. É isso aí? Jogou e deu o Xabu contra o River Plate. A lição já foi dada. A lição hoje, eu tava vendo, ele é reserva do Dallas. Não, mais ou menos reserva. Ele jogou vários jogos. Ele fez acho que 14, 15 jogos. Ontem ficou no banco. É, ele fez 14 jogos. Um cara que briga para titularidade, joga e fica no banco, joga na Major League. Não sei. Não é mesmo Major League, a gente tem um preconceito muito grande. Mas ela é abaixo do futebol brasileiro, que já é fraco. Ela é, defensivamente ela é abaixo do futebol brasileiro, mas jogadores de ataque são muito bons. Os jogadores de defesa são ruins porque eles não investem em jogadores de defesa. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu aposto com vocês que se a gente tiver esse mesmo assunto em 5 anos, a gente vai estar dizendo que a Major League é melhor que o Brasil. É que os jogadores ofensivos que vão para a Major League Soccer são... Não, a Major League tem um, e eu tenho acompanhado bastante a Major League, ela tem um sistema de prospecção de jogadores muito bons. E eles buscam jogadores de 18, 19 aqui no Uruguai, na Argentina, no Equador, os jogadores da seleção de sub-20, sub-alguma coisa, do Peru, estão todos jogando na Major League. Todos, todos, da Venezuela, todos. E são o Pit Martínez. Vamos, o Alejandro Romero Gamarro, o Pit Martínez, agora o Tomás Chacon, o Uruguai, o Diego Rossi, o Uruguai, o destaque do Equador, que foi terceiro no Mundial sub-20, também está na Major League. Em 5 anos, esses jogadores vão estar mais velhos porque eles não vão embora. Eles ganham bem, eles têm estrutura, eles moram nos Estados Unidos. Então, eles vão, em 5 anos, a Major League vai estar aqui, e o brasileiro vai continuar na mesma linha, contratando jogador de 35, 32, 33, e não apostando em jogadores mais velhos. No final de semana, temos o Campeonato Brasileiro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Claro, tentar projetar já o Alibertadores, que vem na próxima semana, fazer uma pergunta para os nossos participantes aqui sobre o adversário do Internacional e a lambança que está fazendo no mercado de transferências. Com sete décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, o SESC pertence ao sistema FEComércio RS. Os municípios gaúchos promovem o bem-estar social de trabalhadores do comércio e de bens e serviços, como o turismo e toda a comunidade. O propósito do SESC do Rio Grande do Sul é o de cuidar, o de emocionar e, claro, o de fazer as pessoas felizes. Todas as 497 municípios gaúchos recebem atividades em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Para você ter mais detalhes, acesse o site do SESC. sesc-rs.com.br e saiba mais. Vamos ao recado do Banrisul e, na volta, a gente fecha o Verão do Jogo desta quinta-feira. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias, como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Procure uma agência do Banrisul e você também vai ter o seu sonho certamente realizado. Falando em sonho, senhores, o Campeonato Brasileiro é um sonho muito distante, né? Da dupla Grenal. Totalmente. Não só para esse ano, mas eu não sei para quantos anos daqui para frente, né? Porque passa o mata-mata na frente do Campeonato Brasileiro assim, né? Qualquer coisa, chega nas oitavas de final, já esquece o Campeonato Brasileiro. Impressionante, a dupla Grenal perdeu o Campeonato Brasileiro na sexta rodada. É um negócio que não tem explicação. Não, não. Na sexta rodada, tu já via que não dava para ganhar. Pô, num campeonato de 38, cara. A minha tese é que... Mas pode, né? Pô, pelo amor de Deus. A minha tese é que tu não perde ou ganha o Brasileiro nos confrontos contra os times grandes, né? Tu faz isso contra os pequenos. Tu tem que fazer muito todos os 100% dos pontos contra o pequeno para contra o grande trocar. Ganha do um, perde do outro. Ganha do um, perde do outro. O ano que o Internacional caiu, o Internacional caiu porque perdeu o ponto para quem estava na zona de repaixamento com ele. Porque o Inter, com os times de cima, ele tinha feito... Ganhou do Cruzeiro... Ele tinha time que ele tinha vencido uma e empatado a outra. Feito 4... Ganhou do Santos na Vila no ano que caiu. Ganhou do Santos na Vila. O Inter foi rebaixado contra o Santa Cruz. Empate. Expulsão do Eduardo Henrique. Estava ganhando de 1x0 no Beratinho, sofreu o empate e acabou. Mas o Inter, naquele ano, a gente não pode esquecer que perdeu em casa para o Vitória. 1x0. 1x0. E o gol do Canu, na cobrança de falta e pá. O Canu fez o gol, perdeu jogos inexplicáveis naquele... E por outro lado, ganhou do Santos na Vila, ganhou do Cruzeiro, empatou com o São Paulo. O Grêmio que perdeu de ponto para pequeno aí também é uma coisa... O Inter teve um sinal claro na primeira rodada do campeonato quando foi derrotado pela Chapecoense. Não pode perder ponto com todo o respeito ao Chapecoense. Não pode perder ponto para a Chapecoense. Perdeu ponto para a Chapecoense... A dupla Grenal não sabe jogar o brasileiro. Claro que ainda tem uma questão geográfica que ela interfere com a sequência de jogos. Se a gente pegar São Paulo, Rio e Minas que ganham o campeonato brasileiro... Porque até para disparar para os outros... O fluxo do avião e tal. Mas, cara, não é possível que a dupla Grenal não consiga disputar um campeonato brasileiro em condição de brigar contigo. E a gente para para pensar, na Europa, as Copas são jogadas, pelo menos as primeiras horas, sempre pelas reservas. Tem o time da Copa. O time da Copa é o time suplente. O campeonato quem joga é o principal. E aqui se inverte a lógica. A gente fez uma inversão de valores. O Campeonato Nacional vale menos que a Copa. É isso aí. O Campeonato Nacional se joga com reserva e a Copa se joga com titular. Mas também a culpa é da CBF de novo, porque quem transforma a Copa do Brasil em uma competição milionária é a CBF na hora de negociar. Mas é que se não fizer, daqui a pouco ninguém se importa. Mas daqui a pouco, se tu valoriza o Brasileirão, os clubes disputam o Brasileirão. O preocupante que eu vejo para a dupla Grenal, o Inter até não vejo tanto, porque está na parte superior da tabela, mas para o Grêmio é preocupante, porque digamos, por ventura, que o Grêmio venha jogar a final da Copa do Brasil e uma final de Libertadores e não ganha nenhuma das duas. Independente de não garantir a vaga para Libertadores do ano que vem ficando abaixo, também para o ano que vem diminui a quantidade financeira de renda que vai receber. Porque agora a distribuição de cotas vai ser relacionada também à tua presença dentro do Campeonato Brasileiro em pontuação. As Copas, e eu acho que isso é muito cultural, nossa, brasileiros, o mata-mata te dá a sensação que é mais fácil, te dá a sensação do eu posso ganhar, te dá a ilusão de ganhar. Porque assim, são dois jogos, ninguém sabe o que pode acontecer. Daqui a pouco um empatezinho, uma vitóriazinha, tu vai indo, vai indo e ganha. Então essa ilusão faz com que o brasileiro, são 38 rodadas, é muito difícil ganhar o brasileiro. Só um vai ser campeão, isso é uma obviedade. E é uma questão cultural do Brasil, você não tem enfrentamento direto contra alguém para eliminar. Não tem uma final, uma eliminação, uma competição que tu tem que ser regular, não adianta. Tu já pensou? Eu acho que o público gaúcho especialmente, daí é uma questão ainda mais particular do nosso estado, eu não vejo assim que a gente tenha aquela coisa de, por exemplo, imagina um Inter e Bahia, 34ª rodada, no Beiravil, 9 da noite de um sábado, se o Inter ganha campeão brasileiro. Público? Do estádio, envolvimento da torcida. Por exemplo, a torcida. Eu acho que esse não seria o problema. É, se ganhar por campeão, beleza. Mas para chegar lá seria, até chegar lá seria. Não, assim, 22ª rodada Inter e Chapecoense no Beira-Rio, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, dependendo do dia, dependendo da situação, se não tiver uma Copa para animar no meio da, 15 mil pessoas, sendo que esses três pontos são os mesmos três pontos, o jogo contra o Flamengo, os mesmos três contra o Palmeiras, os mesmos três contra o Grêmio. Ah, sim. São os mesmos três pontos, só que essa cultura ainda não se conseguiu no Brasil. Na semana que vem tem a Libertadores da América, o Grêmio recebe o Palmeiras na terça e na quarta-feira o Inter visita a equipe do Flamengo pela Libertadores. Uma outra competição, uma Copa também, mas de um envolvimento ainda bem mais difícil do que Cruzeiro e Atlético Paranaense. Eu estou bem pessimista em relação à dupla Grenal na Libertadores. Ah, eu também. Eu acho que os dois vão ser eliminados. Eu não estou botando muita fé, não. Eu acho que é o mesmo caso do Brasileirão. O que mais tem importância é a Copa do Brasil. O que vier depois é ok, é um bônus. Mas a dupla Grenal, tanto o Grêmio quanto o Inter, botam 90% das suas fichas na Copa do Brasil. Eles são dois adversários muito fortes. O Palmeiras tem o perfil de time que dificulta muito para o Grêmio. Porque é um time de defesa e transição, defesa e transição, defesa e transição, bola aérea. O Palmeiras vai se sentir confortável se o Grêmio tiver a bola. O Palmeiras vai dar a bola para o Grêmio e beleza. Fecha os espaços e o Grêmio faz o que quiser com ela. Isso é um problema para o Grêmio. E para o Inter, o Flamengo é um time que está encaixando. Tem um técnico muito bom. O elenco é muito bom. E devagar, devagar, mas está encaixando. Quando o Flamengo encaixar, velho, vai ser muito difícil de parar. É um time muito bom, um técnico muito bom. E essa questão do Flamengo que eu queria apostar com vocês aí na reta final do programa é sobre a saída do Departamento de Futebol do Flamengo à Europa para tentar trazer o Mário Balotelli. Tem até amanhã para inscrever o Balotelli na Libertadores da América. Mas acho que isso pesa alguma coisa, de certa maneira, para o Internacional. O Inter ter que estar preocupado com esse tipo de movimentação do adversário. porque eu até estava lendo algumas coisas sobre o Balotelli que dizem que se ele for contratado, dependendo do clube que ele for contratado, porque vai começar o futebol europeu já, algumas ligas já começaram, e para o Flamengo ele poderia atuar assim que chegasse. Eu li que ele estaria preparado para o jogo da volta, que seria o jogo do Berahil, caso fosse contratado, é claro. Você acha que isso pede de alguma maneira, interfere na luta? Não, eu acho que para o Inter não, não vai mudar grande coisa para o Inter. É um jogador, apesar de ser um grande jogador, apesar de estar em outro nível em relação ao futebol brasileiro, apesar de ser muito melhor do que a maioria do que se tem por aqui. E eu, se fosse o Balotelli, sinceramente, não viria jogar no Brasil. Ele não tem muito a ganhar. Ele está numa fase da carreira que ele se importa mais em jogar ali, em ganhar o dinheiro dele e tal. Não tem mais fome, não tem mais vontade aqui, ele ia ser cobrado por vitória, cobrado por títulos. Eu, se fosse ele, sinceramente, não viria, ficaria no Brescia lá, jogaria campeonatinho italiano de boa. Mas, enfim, é válido para o Flamengo. Ele está com 28 anos, o Mário Balotelli. Mas qual é o objetivo do Balotelli? Ele já jogou na seleção italiana. No Brasil, ele não vai se chamar a atenção da seleção italiana, né? Mas ele também pode... Será que ele vai morar no Rio de Janeiro, ele vai ter uma vida boa. Se ele não tivesse a personalidade que ele tem, seria interessante ele jogar no Flamengo. Não, eu acho que para ele não ia mudar nada. Ele não ia usar o Flamengo para se recarar. Para catapultar a carreira. Mas, gente, na Europa, o brasileiro nem é transmitido na Europa, gente. Tanto que o Klopp falou sobre isso, perguntado, né? Acho que foi no Esporte Interativo, sei lá, pouco importa. Sim, acho que foi pelo Frank Caldeira. E ele disse que não conhecia o Flamengo. Ah, o Balotelli deve ter descoberto as cores da camisa do Flamengo agora, quando chegou um propósito do Flamengo. Quem é Flamengo? Vamos buscar no Google aí. Flamengo, maior time da maior torcida do Brasil. E aí? Eles não sabem. Seleção Italiana, Flamengo... Mas tem uma coisa que o Balotelli sabe. Talvez em Portugal chegue, brasileiro. Tá, mas tem uma coisa que o Balotelli sabe. Ele sabe quanto custa R$2.700.000 por mês. E mais o irmão dele empregado. Sabe, sabe. R$500.000. Mais o irmão junto. R$500.000, cara. R$500.000. Não, dá quase R$600, né? Tá, beleza. R$600.000. Ele não tem isso na Itália. Não, ok. Só que ele vai gastar muito mais que isso. Ele vai chegar aqui ganhando R$2.700.000. Ele vai olhar e pensar... Mas vale tudo isso esse dinheiro aqui? Dá pra pagar 10 caras pra se encontrar de lã preta no Brasil. Tu acha sinceramente que o Balotelli tá precisando de dinheiro? Que ele não ganhou dinheiro suficiente? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Mas ele vai chegar aqui e vai pensar assim... Mas nesse país eu vou ganhar tudo isso. Mas nesse país... Eu vou fazer o que eu quiser aqui. Não, não, não. Mas aí tem aquela coisa. Eu vou sair, a torcida vai me encher o saco. Eu vou pro treino. Do Balotelli eu tenho essa dúvida. A torcida do Flamengo quer invadir a armada do CT, rapaz. Não é assim. Eu vou só me incomodar. O Flamengo não vai ser campeão. Eu vou te dizer o seguinte, ó. Por R$2.700.000. Você já gostava de incomodar? Não ia me incomodar. Eu gostaria. Cara, tu sabe que eu acho que pro nosso futebol seria bacana. Seria legal pra caramba. Pra o Brasil seria legal. O Flamengo se não consegue fechar esse negócio. Agora é fora da realidade do clube brasileiro. Já é legal o Felipe Luiz. Já é legal o Rafinha. Já é legal o Daniel Alves. Seria legal demais o Balotelli. O Rua Fran foi demais. Já é legal. Seria legal demais o Balotelli. O Flamengo tem a cartada na manga perfeita pra contratar o Balotelli, né? Mas tu sabe que eu acho que essa é a contrata. Só depende do Flamengo. O Balota é brother do Gabigol. Não, tem tudo pra arrebentar o vestiário. Imagina, na mesma cidade o Balotelli e o Adriano Imperador, rapaz. O outro ganha R$2.500.000, cara. É. Não faz mais gol que ele, tu imagina. Na mesma cidade o Adriano Imperador. Eu vou dizer o seguinte, eu já fiquei pensando uma sexta-feira à noite, pré-rodada do Brasileirão. Imagina esse grupo de WhatsApp, como é que vai ser? Nossa, esse grupo de WhatsApp vai ser demais. Todo mundo com reserva Balotelli, Adriano, Gabigol, Felipe, Luiz. E aí ligam pra Porto Alegre, vai subir o Nico Lopes, o Luan. São todos bruxos, né? O André Balada. Não tem, é inevitável. E imagina esse grupo de WhatsApp, que coisa linda que eu sei. E o pai deles todos, Adriano, né? Não, Adriano, 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 todo. Se o Balotelli na sexta-feira estiver na Rocinha e no domingo fizer dois gols, a torcida do Flamengo aqui, ó, a mesma coisa que faziam com o Adriano Imperador em 2009. O Adriano é capaz do Jorge Jesus ser importante nesse processo. Claro. É um técnico europeu. E eu vou ser sincero com vocês, eu queria muito que ele viesse para o futebol brasileiro. Será que ele está sendo consultado sobre essa contratação aí, cara? O Jorge Jesus? Eu não sei se ele está sendo consultado, mas ele é importante. Foi o nome que ele pediu. O nome que ele sugeriu. Está livre no mercado. Estava livre no mercado e ele sugeriu. Jesus, eu sou um milagre. O outro cara legal, o Maria Zagueiro, que é espanhol, né? Também é legal ter aqui. Esse tipo de jogador é legal. É muito bom, Zagueiro. Senhores, muito obrigado pela participação de todos. O Virendo Jogo vai ficando por aqui. Voltem sempre à nossa casa. Quero fazer um grande convite aí à RDC TV, aos nossos telespectadores. Nós estaremos com uma grande cobertura no Festival de Gramado. E agora, logo depois do Virendo Jogo, a constância do Arquitetura e Design vem já direto de Gramado com todos os detalhes dessa grande cobertura que a RDC TV estará fazendo. Tenham todos uma ótima tarde. Nós voltamos amanhã à 1h da tarde com o Virendo Jogo aqui na RDC TV. Tchau!